Mibi, que... Oi, galerinha! A Pintinha Amarelinha está com fome! E ela gosta muito de frutas! Hoje ela vai provar frutas que nunca comeu antes! Vamos ver... Kiwi! Melancia! Goiaba! Mamão! Qual a primeira fruta que ela vai provar? Kiwi! Kiwi! Será que ela vai gostar? Nyam, nyam! A Pintinha Amarelinha ficou verde com pintinhas, igual ao Kiwi! Qual a próxima fruta que ela vai provar? Melancia! Todo mundo gosta de melancia! Nyam, nyam! A Pintinha Amarelinha ficou vermelha com pintinhas, igual a melancia! Qual será a próxima fruta que ela vai provar? Goiaba! Goiaba é muito bom! Nyam, nyam! A Pintinha Amarelinha ficou cor de rosa, igual a goiaba! Agora ela vai provar a última fruta! Mamão! Nyam, nyam! A Pintinha Amarelinha ficou alaranjada com pintinhas, igual ao mamão! Acabalou a fruta! Como eu vou botar a minha cor natural? Já sei! Eu vou te dar uma banana! Nyam, nyam! Eba, deu certo! E aí, irmãzinha! Qual fruta você mais gostou de provar? Eu gostei muito da melancia! E aí, irmãzinha! E aí, irmãzinha! E aí, irmãzinha!